Estamos no Parque Ecológico do Cocó, finzinho de tarde de domingo. Vejam vocês que maravilha de verde, maravilha de flores e maravilha de descanso e lazer para a população. Vejam o número de pessoas que passam o fim de tarde ou a tarde toda de domingo no Parque Ecológico do Cocó. É impressionante a tranquilidade que temos aqui. As famílias sentam, conversam, jogam cartas, trazem seus lanches ou mesmo compram. Aqui no Parque em Pequenas Vendas. Bem interessante. As pessoas trazem seus animais como cães. E aqui no Parque mesmo tem saquinhos plásticos disponíveis para apanhar as fezes dos pequenos animais. Para que não surgem e não contaminem a área. Bem interessante, muito interessante. Um fim de tarde aqui no Parque do Cocó. Estou fazendo esse vídeo para o pessoal que gosta do canal Luciano Hortêncio do YouTube e para o grupo Facebook Coisas que o Tempo Levou. do cinema do canal stimulation Quer tocar o time no Parque do canal. O Roquê no Parque do台 taxa é esse vídeo.